E você que já está namorando, já está vendo pelas ruas, gostou? Venha fazer um test drive no estilo aqui na Itavema, Fiat e Guarulhos. O pessoal vai gostar, não vai? Vai, com certeza vai gostar. O carro é surpreendente. E tem muitas condições de pagamento. Com certeza, Maurício e o pessoal aqui vão dar uma força para você comprar o seu carro zero quilômetro. Agora, semi-novo também com garantia. Todos os carros higienizados, com garantias e revitalizados. Aqui, gente, começando com o Brava, Maurício. Isso, esse Brava está numa super oferta. É um Brava de ano 2000, SX 1.6, com ar-condicionado, direção, vira e trava. De R$ 21,990 por R$ 20,590. R$ 20,590, preço especial para você nesse Brava aqui na Itavema, Fiat e Guarulhos. Todas as marcas aqui, os carros são higienizados. E você está comprando com procedência também, que é importante. O Corsa, Maurício? Exatamente. Esse Corsa é um Corsa de ano 97. Ele está saindo de R$ 9,890 por apenas R$ 8,990. R$ 8,990. Para você que está procurando um Uno, não quer gastar muito, olha só que oferta também tem aqui na Itavema. Exatamente. Esse é um Uno Smart 2001, de R$ 10,190 por R$ 9,590. R$ 9,590 também, uma oferta super especial para você. E aquele Gol, vai arrebentar no preço ou não vai? Não vai arrebentar no preço. Esse é um Gol Special, ele é de ano 99, de R$ 10,790 por apenas R$ 9,990. R$ 9,990. Como é que a gente pode pagar isso? Planos sem entrada, em até 48 meses, traga o veículo para a gente avaliar também, entra na troca. É isso aí, gente. Itavema, Fiat Guarulhos, endereço daqui, Maurício, é? Avenida Anielo Pratice, 350, Centro de Guarulhos. E o telefone? 6468-5888. 5888, 6468? 5888. Venha conferir de perto Itavema, Fiat Guarulhos. Venha já.